Olá galera, eu sou o terceiro ano do Colégio Fico de Gente, I miss you so much, a tia está morrendo de saudade de vocês, mas infelizmente essa distância é necessária para a nossa saúde, porém não vamos deixar de ficar aprendendo o nosso inglês, a gente tem as nossas aulas em inglês, dessa vez em online class, nas nossas aulas online e hoje vamos dar continuidade, o que nós estávamos estudando da igreja de 2, vamos aprender o crescimento de uma árvore e as partes da árvore, as partes da árvore, se você já assistiu o vídeo, peguem o link de inglês de vocês e abram as páginas 24 e 25, páginas 24 e 25 para a gente fazer atividades juntinhas, ok? Vamos lá! Então espero que vocês tenham assistido o vídeozinho sobre o crescimento da árvore e na questão 10 aqui nós temos De onde vem a árvore? Aí nós vamos abrir aqui, ó, e nós vamos ter um resumozinho do que nós vimos no vídeo, né? Nós temos a seed, que é a semente, aí a rain veio, a chuva veio e molhou a semente. E aí a plantinha foi crescendo, crescendo e de repente lá estavam as roots, que são as raízes, depois o branch, que é o tronco da árvore, não é? O galho. E depois leaf, que são as folhas. E aí as roots foram ficando mais fortes, as raízes mais fortes para segurar o trunk, cresceu muito. E depois formou o que nós conhecemos como tree, árvore, ok? E a nossa árvore, olha como ela está, toda bonita, cheia de flowers, flores. E aí nós vamos para a question 1. O texto é A, a diagrama that shows the life cycle of a tree. Um diagrama que mostra o ciclo da árvore. Ou B, a diagram that shows how water flows in the nature. Um diagrama que mostra como a água nasce na natureza. Qual é a resposta correta, gente? A ou B? Acertou quem disse A, a diagram that shows the life cycle of the tree. Vou pegar o lápis aqui, ó, para poder marcar com você. Muito bem. Second question. Question 2. Esse tipo de texto pode ter A, imagens and long sentences, imagens e frases longas. Ou B, imagens and arrows. Imagens e setas. Qual é a certa? O que foi que vocês viram aqui nesse texto? Where does the tree come from? Imagens e longas frases ou imagens e setas? Acertou quem falou imagens e setas, não é? Very good. B, B. Agora 3. The parts of the tree are. As partes da planta são. Brunches, flowers, leaves, roots and the trunk. Ou B, flowers, leaves, roots, sand and the trunk. Quais são as partes da planta? Onde estão corretas? A ou B? Acertou quem falou? A. A. Brunches, flowers, leaves, roots and trunk. Porque aqui na B, ó, gente, tem sand, areia. E a areia não faz parte da nossa tree, árvore. Ok? Então, vamos para a question 11. Question 11, a questão 11. Read and complete. Vocês vão ler, ok? Os tópicos em 1, 2, 3, 4. E de acordo com as informações, vocês vão completando com os nomezinhos do quadro. Nós temos aqui, ó, flowers, seed, trunk e water. Vamos ver. One. The seed needs. The seed needs. A semente precisa de flower, de seed, de trunk ou de water. Acertou quem falou water, água. Ok? A árvore vem da... A árvore vem de uma semente, seed. Acertou quem falou seed. Vocês vão preenchendo, viu, galera? Tree. A tree can have... Uma árvore pode ter... Pode ter o quê? Flowers. Uma árvore pode ter flowers, flores. Quarta. The is the central part of a tree. É a parte central da árvore. E a parte central da árvore? Tronk. Não é? O tronco é a parte central da árvore. Muito bem. Vamos ver a nossa resposta. One. The seed needs water. Two. The tree comes from a seed. Three. A tree can have flowers. Four. The trunk is the central part of a tree. Parabéns para quem acertou. Question twelve. Press out and talk to your classmates. Vocês vão falar para os coleguinhas de vocês, mas como não é possível, vocês vão falar para os pais de vocês a parte da árvore, ok? The parts of the tree. Flowers. Flonk. Leaves. Tudo que foi aprendido aqui. Em the question thirteen, a question treze, nós temos draw and talk. Aí nós temos que desenhar e falar de acordo com o que a meninazinha está fazendo. Olhem o diálogo. Look at my draw. Olhem o meu desenho. It's beautiful. Is it a tree? É uma árvore? É lindo. Yes, it is. It's apple tree. It's big and beautiful. Sim. É uma árvore. É uma apple tree. O que vocês acham que é uma apple tree, galerinha? É uma árvore de maçã. Uma macieira. Ela está dizendo que é grande e bonita. Now, look at mine. Ótimo. Agora, olha o meu. A outra menina está falando, não é? Então, eu quero que vocês abram o caderno de inglês. E como a questão treze está sugerindo, vocês vão escrever apple tree e desenhar uma macieira. Ok? Então, gente, por hoje é só. Kisses. Bye, bye. Tchau, tchau.